Queridos, tudo bem com vocês? É o seguinte, gente, hoje nós estamos, eu estou com a turma da igreja, vamos fazer uma visita aqui no hospital, no Platão, aqui na Zona Leste de Manaus. E aí nós vamos dar apoio a uma festinha das crianças, aí vamos estar visitando as crianças que estão enfermas aqui no hospital. Trazer um pouco de alegria nesse momento de dor. Estão vendo esse choro aí, né, bebezinho? Nós estamos muito felizes por estar aqui, por compartilhar e por também estar, de alguma forma, ajudando na recuperação dessas crianças. Fica aí com o melhor dessa festinha, dessa visita e eu estou muito feliz por participar desse projeto. Fica aí 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 Vocês não estão só, a gente está aqui para somar essa força e logo, logo é para casa, já com todo mundo com um sorriso no rosto. Tá bom? Então vamos cantar parabéns! Parabéns! E foi muito bom poder estar compartilhando esse momento com as crianças, servindo com a experiência, sempre será com uma participação, se organizando para ir embora, já fizemos uma oração lá, entregamos tudo e foi muito bom poder participar da festinha. E aí, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!